Olá! Vamos fazer mais uma Delícias da Ivonete? Devido a várias pessoas que pediu pra mim, eu vou fazer mais uma sem álcool, uma batidinha hoje, tá? Ou um drink, né? Como você preferir, tá? Nós vamos fazer uma hoje de leite condensado e suco de uva, tá? Bem simples, bem fácil, mas as pessoas pedem e a gente tem que fazer, né? Então vamos lá? Então vamos lá! Nós vamos precisar de leite condensado, gelo e suco de uva, ó, tá? Esse suco de uva aqui é maravilhoso, ó, puro. Ele é integral, suco de uva integral, ó. 100% natural, tá? Então nós vamos fazer com esse daqui. Aqui não tem álcool, né? Qualquer pessoa pode tomar, criança, não tem problema, tá? Então nós vamos fazer esse. Então nós vamos colocar, ó, dois copos de gelo. Esse vai mais gelo, tá? Porque o suco, ele é concentrado, então ele... Mais forte, tá? Vamos colocar o leite condensado, ó, uma caixa. Vou puxar com a colher daqui que tá bem grosso esse leite. Uma delícia isso aqui. Bem concentrado esse leite condensado, tá? Então vamos lá. Gente, essa seção de batidinha, ela é bem grande, tá? Mas eu vou fazer mais algumas, aí depois eu vou dar uma parada pra mim fazer outras receitas. E depois eu... Quase três copos de suco, porque não cabe mais no liquidificador, tá? E vou dar uma paradinha pra mim fazer outras receitas. Mas depois eu volto a fazer a sequência de novo, porque eu tenho mais de 40 receitas de batidinhas. Então eu vou fazendo de pouco a pouco, tá? Então devagarinho eu vou fazendo, hein? Tá? Então vamos bater. Então vamos lá. Ficou linda, hein? Vamos ver como ficou. Olha. Ui! Que maravilha! Quase que eu derramo. Então vamos colocar aqui, ó, nessa jarra. Nossa, que coisa linda, gente. Vocês não têm noção da beleza que ficou isso aqui. Maravilhoso ficou. Então vamos lá. Olha que coisa linda que ficou, né? Vamos colocar aqui pra ver, olha. A cremosidade que ficou isso, gente. Olha. Que maravilha. Lindíssimo. Ficou. Você vai colocar uma uvinha aqui, ó. Olha isso. Que lindeza. Gente, sou muito grata por ter vocês comigo, tá? Se vocês puderem ir lá, se inscrever no meu canal, agradeço muito, tá? Só fico feliz cada dia que vocês se inscrevem no meu canal, tá? Fico muito feliz mesmo. Sou muito grata por ter vocês. Sempre que eu puder passar uma receita nova, vou passando, tá? Não esquece de ir lá se inscrever no meu canal lá, tá? Eu agradeço muito. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Cada dia mais, tá? Então vamos provar? Olha que delícia, gente. Esse suco integral, gente, pra fazer batidinha é divino. Muito bom, tá? Até a próxima, se Deus quiser, tá? Um beijo no coração de vocês.